Questão de número 93, olha, questão de número 93 fala de uma herança ligada ao sexo. Bora fazer com calma? Um dos exemplos mais conhecidos... Parou de travar, não foi? A gente vai fazer com calma. Um dos exemplos mais conhecidos de herança recessiva ligada ao cromossomo X é o daltonismo, tá? Primeiro, Kennedy, eu não lembro de merda nenhuma disso aqui. Esse é o meu objetivo. Eu não quero dar só o gabarito. Gabarito, como eu já falei, já tem aí na internet. Dá o gabarito, só por que dá o gabarito, não adianta. Bora comentar. Galera, primeira coisa. Lembra que a gente tem 46 cromossomos no nosso corpo, tá? Dentre esses 46, a gente diz que dois são sexuais. Dentre esses sexuais, a gente tem o quê? O XX, o XY, show? Beleza, até aí tudo bem, né? E 44, eles são chamados de autossomos. Por que eu estou falando isso? Porque toda vez que você for trabalhar com uma parada chamada de azão-azão, azão-azinho, é em cromossomo autossômico. Azão-azão, azão-azinho, azinho-azinho. Já viu isso alguma vez? Pois é, é em cromossomo que não é sexual. Toda vez que você vai trabalhar com cromossomo sexual, é no cromossomo o quê? Sexual. Galera, quando você trabalha com cromossomo X, essa herança é chamada de ligada ao sexo. Só que ela é viagem. A mais conhecida de todas é uma herança chamada de ligada ao sexo, que o Enem falou, do tipo recessivo. O objetivo não é ver aqui toda a aula do zero, mas é ligada ao sexo recessivo. O grande exemplo de prova, eu posso colocar aqui o daltonismo, que foi o que o Enem colocou. O daltonismo clássico, na verdade, que é aquela cor lá, vermelho, para o verde, a pessoa tem... Existem outros tipos de daltonismo. Sabia que tem daltonismo para a cor azul, que o cara não consegue distinguir a cor azul, mas ele é mais raro, tá, galera? Mas como é que funciona isso? Na herança recessiva, o homem é diferente da mulher. Lembrando que a herança ligada ao sexo só está no cromossomo X. Então você não vai usar azão, 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 azinho. Como é o homem para a mulher? Você lembra disso? Me ajuda aqui. Eu tenho um homem e eu tenho a mulher. Você vai usar XXXY. Galera, a mulher, como é que ela vai ser? XX. Lembra dessa parada comigo? E o homem é XY. O homem só tem duas possibilidades. Como é que funciona isso aqui? A mulher, ela pode dar altonismo. XDzão, Dzão. A gente diz que ela é o quê? Normal. XDzão, Dzinho. A gente chama ela de normal portadora. Galera, o Enem usou até um termo que eu gosto, que não é chamar as pessoas que não têm a doença de normal. Por quê? Porque, assim, vai dizer que o cara daltônico ele é anormal. Não é legal isso, né? Mas, geralmente, a gente coloca normal e normal portadora. O legal que o Enem colocou foi não daltônico. Você que está do outro lado é um não daltônico. Não vai chamar de normal, porque senão vai dizer que é anormal. A mulher que tem o daltonismo, ela vai ser XDzinho, XDzinho. Ela vai ser o quê? Daltônica. Cuidado que o homem... Só está no X, galera. O homem é XY. Logo, o homem só tem duas possibilidades. XDzão, Y, XDzinho, Y. Só tem um cromossomo. Logo, ou o homem é normal, ou não daltônico, ou ele é daltônico. Chuchu, beleza? Já bate um print aí, quem quiser, aí, desse esquemão aí, do que caiu em prova, tá? Beleza. Então, ele já foi tipo um resumo para ajudar a fazer a questão, tá, galera? Tipo um resumo para vocês, tá? E ele fala assim, olha. Um exemplo mais conhecido de herança recessiva ligada ao sexo, ao cromossomo X, é o daltonismo. Beleza? Como em qualquer distúrbio recessivo ligado ao cromossomo X, existe muito mais homens apresentados do que a mulher. Bora ver aqui. Galera, concorda comigo o quê? O homem que é daltônico, pensa comigo. Cara, basta ele receber um XDzinho que já era para ele. Ou ele é daltônico, ou ele não é daltônico. Então, é mais frequente o homem. Tanto é que eu acho que eu fiz uma live aí, que eu perguntei, parece que tinha uma pessoa que conhecia uma menina daltônica. Mas eu, no presencial, eu nunca vi uma mulher daltônica. Não que não exista. Mas, por exemplo, eu nunca tive um aluno daltônico. E eu já tive aluno daltônico, homem. Eu tenho um professor de matemática que dá aula junto comigo hoje, que ele é daltônico. Entendeu? Mas mulher não. Sabe por quê? Mulher é um pouquinho mais raro. Não quer dizer que não existe. A mulher, olha o azar da mulher para ser daltônica. Ela tem que ter recebido um gênero do daltonismo do pai e outro gênero do daltonismo da mãe. Então, é menos comum você encontrar por aí mulher daltônica. Não estou dizendo que não exista. Mas é mais comum você encontrar homem. Foi isso que ele quis dizer na questão. Estou lembrando que o meu objetivo é comentar também, tá, galera? Um casal formado por um homem não daltônico e por uma mulher gestante também não daltônica, mas portadora para o gênero. Ah, embora eu tentar montar isso com calma. Então, olha, um casal formado por um homem não daltônico e por uma gestante também não daltônica, mas ela é portadora. Só que eu já vou aproveitar e ver aqui o que o Enem colocou. Mulher heterosegota portadora do gênero para o daltonismo, ele apresentou dessa maneira. Mulher não daltônica, ele apresentou dessa maneira. Mulher daltônica, homem não daltônico, homem daltônico. Foi isso. Foi isso aqui que o Enem colocou. Galera, olha a viagem aqui que eu vou colocar para vocês. A gente vai cruzar uma mulher. Ele falou que é não daltônica, mas ela é portadora. Logo, vai ser uma mulher assim e ela vai ter uma bolinha aqui no meio. Concorda comigo? Como é que vai ser a mulher? xdzão, xdzinho. Show? E ela vai casar com o cara não daltônico. O homem é o mais fácil, porque o homem é uma coisa ou outra. Ele vai ser xdzinho, y. Se a gente for cruzar isso aqui, galera, dá para a gente fazer. Tem gente que, Kennedy, eu monto aquele quadro de pinê e tudo mais. Galera, eu vou até fazer separado aqui para vocês. Você não precisa montar aquele quadro lá imenso que perde uma vida, perde o tempo lá. Galera, é não daltônico, homem, né? Você não precisa. Você pode fazer a partir de hoje a regra do chuveirinho. Regra do chuveirinho. que é a regra do chuveirinho. Galera, para que montar aquele quadro? É só você ir combinando. Você pega esse e cruza olha aqui, com esse. Vai dar o quê? xdzão, xdzão. Qual é a outra possibilidade? Você pega também esse e cruza com o próximo. É só combinar todas as possibilidades. Aí você vai ter o quê? xdzão, y. Quem mais? Eu vou fazer agora. Você pega agora esse segundo e cruza com esse. Galera, sempre a letra grande você coloca na frente. Vai ficar xdzão, xdzinho. E você pega esse e cruza com esse. Vai ficar como? xdzinho, y. Show? É a regra do chuveirinho. O Enem, cara, ele tem 90 questões. Aí tu vai fazer uma porra de um quadro lá de pinê, não sei o quê. Eu sei que pode facilitar a tua vida pra entender, mas isso demora muito. E olha que eu demorei ainda aqui, galera. Isso aí, o cara tem que fazer rápido essas paradas. Só que se a gente for olhar pra questão, bora tentar. Eu vou até fazer de novo aqui pra ficar bonitinho aqui, ó. Você já faz até de cabeça depois de um certo tempo. Esse casal aqui, ele vai ter filho o quê? xdzão, xdzinho. Então eu posso pegar esse com esse. Faço até pontinho, ó. Depois eu vou pegar, lembrando que xdzão, xdzinho, vai ser uma mulher portadora. Então eu já vou colocar aqui. Eu vou ter essa possibilidade. Depois eu vou pegar esse com o outro. xdzão, y. é o cara que é não da o tônico. Ele vai ser quadradinho. Show? Depois eu vou pegar o xdzinho. O cara é normal, tu é burro? Deixa eu apagar aqui. Falou que o cara é normal. E eu coloco aqui um dzinho. É dzão, né? Então... Eu já tô fazendo besteira aqui. Pera aí. Fazendo besteira. Eu fiz aqui certo, mas aqui eu fiz besteira. Bora aqui... Bora fazer a besteira. Ainda bem que lá no cruzamento eu fiz certo. A mulher, ela é portadora. E o homem é xdzão, y. Pô, eu fiz certo ali. Tá, então como é que vai ser? xdzão, xdzão. Porra. Eu fiz o cruzamento no outro quadro certo e agora, só porque agora eu vou lendo. xdzão, xdzão. O que mais? Bora colar daqui que é melhor, né? xdzão, y. O que mais? xdzão, xdzinho. xdzão, xdzinho. É só colar. xdzinho, y. xdzinho, y. Aí, galera, você só cola daqui do quadro que ele mostrou pra vocês. xdzão, xdzão é uma mulher normal. Como é que ela vai ser? Bolinha. xdzão, y. É um homem normal. Como é que ele vai ser? Quadradinho. xdzão, xdzinho. É uma mulher portadora. Como é que ela vai ser? Bolinha aqui. Não é? E o homem afetado, como é que ele vai ser? Pintadinho. Aí, você vai procurar na questão e você vai ver qual vai ser o casal e quais vão ser a possibilidade de filhos que você vai encontrar em que letra, galera? Na letra... Na letra... Na letra B. Então, na letra B, você encontra esse casal que eu coloquei pra vocês e a possibilidade de filho. Eu tenho esse aqui, eu tenho essa aqui, ó. Esse, esse. Eu tenho esse aqui, esse aqui. Esse, esse. Xuxu, beleza? Herança ligada ao sexo recessiva. Eu sei que, infelizmente, teve muito aluno que começou a colocar xdzão, xdzão, xdzinho, né, galera? E não é essa possibilidade. Eu fiz uma uma revisãozinha aqui pra vocês. A... tchau, tchau. tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma